Olá pessoal, tudo bem? Diego Kerber, opa, Fábio Fai. Vamos aqui fazer mais um unboxing, chegou uma nova caixinha da Pichal e vamos ver o que a empresa enviou para nós dessa vez. A Pichal está lançando aí uma série de componentes, de peças, de hardware, acessórios periféricos com sua marca própria e aqui a gente já dá para ver que temos fones de ouvido, não apenas um, temos três modelos. Deixa eu tirar tudo aqui primeiro da caixa para não fazer confusão. E dois SSDs, sim, a Pichal agora tem SSDs, vamos lá. Vou começar aqui do modelo P851, que é o topo de linha aqui, temos o P851, P651, P451, um suporte para fones de ouvido, com RGB, é claro, e os dois SSDs, um modelo de 256 e um de 512. Então vamos começar pelo unboxing aqui, pelo fone de ouvido P851. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar aqui na frente. Esse aqui é o modelo top, tá? Então é o que a Pichal aí está lançando de melhor nessa linha de fones de ouvido. Ele está custando R$290,00, tá? Então até troquei uma ideia com o Eto, que é o nosso especialista em fones de ouvido. E depois aqui desse unboxing, enviaremos tudo para ele. Esse fone aqui tem o microfone destacável, ele também tem esse flexível, mas que é um flexível que depois que tu molda, direciona para onde você quer que ele fique posicionado, ele permanece, então é bem legal. Tem aí uma pegada bem boa, é bem confortável e dá para ver que ele consegue isolar bem. Mas testes mais técnicos, isso aí não é a minha praia, vamos deixar para quem entende. Então isso aí vocês vão ver em breve nas mãos do Eto, que é o cara dos fones. Aqui nós temos, dos fones não, dos periféricos em geral, né? Aqui nós temos o modelo P651, é o segundo na linha de fones da Pichal. Então ele também traz RGB e também é 7.1 canais, assim como o modelo top ali, o P851. A pegada aqui é bem parecida. Esse aqui, esse fone, o 651, de acordo com ele, é uma versão melhorada do Sharkoon B1. Então, de acordo com ele, é um fone aí que é um dos melhores, que traz um dos melhores microfones nessa faixa de preço. Vamos ver aí como que vai se comportar novamente a análise dele, né? Daqui, saindo aqui da redação, ele vai dar a opinião dele e uma análise mais técnica. Por fim, temos o modelo P451, que é o mais baratinho e, além do visual, ele não traz, além das características técnicas, que naturalmente ele não é um fone, vamos dizer assim, com a mesma, que entrega a mesma performance em áudio do que os modelos mais caros. E ele também não tem RGB, não que isso faça alguma diferença, mas vale citar. Outra característica é que os outros dois modelos trazem o microfone, tu pode destacar o microfone. Esse aqui não, ele já está fixo no fone de ouvido. É um detalhe, mas também que vale informar. Dá para ver que ele tem uma construção bem interessante, é bem robusto, tá? Aí tem alguns fones mais simples que acabam estragando. Isso aqui parece ter uma construção bem legal, mas, novamente, isso aqui é a Praia do Eto. Então, em breve, ele vai dar uma análise mais refinada e mais técnica de todos esses modelos. Por fim, temos aqui o stand. Nada mais do que um suporte para os fones, mas é uma coisa bem legal. Dá para dar uma organizadinha, deixar, e quando vai deixar em cima da bancada aí, é uma coisa que é útil, principalmente para a questão de organização. É um stand que tu, ao colocar, conectar em um computador, ele tem RGB aqui por baixo e algumas conexões USB 3.0, né? É interessante, facilita. Às vezes, a gente utiliza as conexões frontais aí do gabinete e, para não conectar atrás, isso aqui fica mais à mão. Então, aqui, deixa eu conectar isso aqui rapidinho, só para mostrar como que fica esse acessório aqui. Vai ficar em cima. E aí, basta botar o fone aqui com RGB bonitinho. É um acessório interessante aí, principalmente para a questão de organização, para não deixar o fone jogado em cima da mesa. Deixa eu botar ali um pouquinho aqui de lado e vou para os últimos componentes. Temos aqui dois SSDs modelo SATA. São um modelo de 256 GB e outro de 512. Não sei exatamente qual é a marca que a Pichal utilizou como base. A Pichal não fabrica o SSD, então, naturalmente, ela deve ter pego de alguma outra marca. Eu vi as especificações. Tanto os dois modelos trazem tempo de leitura de 560 MB por segundo e escrita 530. São tempos bem interessantes para SSDs, formatos padrão SATA. E o TBW, que é uma medida de quantidade de dados que podem ser escritos no SSD. Isso indica também, mais ou menos, a durabilidade dele. É bem alta, 240 TBW para um modelo de maior capacidade. Uma base aí, só para vocês entenderem o que é isso. Se você, se um SSD tiver sem TBW, ele pode suportar durante 5 anos 50 GB gravados por dia. Então, isso é muita coisa. Se não é que um modelo com 240 TBW vai durar a vida inteira, ou pelo menos uma década tranquilamente. E certamente, em uma década, as coisas mudam muito. Beleza, pessoal? Todos esses periféricos aqui, esse monte de fones de ouvido e tal, agora vão para a mão do Eto. Eu pego os SSDs e farei análise também. Fiquem ligados no site para todas as novidades e análises mais técnicas sobre esses produtos. E uma série de outros conteúdos a vir por aí. Valeu? Abraço! Abraço!